Caros amigos, boas noites. Em primeiro lugar, quero-vos agradecer as inúmeras mensagens, e-mails, fenemas, SMS, que recebi. Hoje é um dia de veras importante para mim, como sabem. É o dia 11 do 11, o dia dos inocentes, o dia de São Martinho e o dia que eu visitei, ou que terminei, a minha odisseia pelo mundo. Foram 30 anos que passaram, faz hoje 4 anos, um dia de veras importante para mim, para Portugal e, no fundo, para todas as pessoas que gostam de viajar. Faz, como é óbvio, sentido deixar-vos uma mensagem de agradecimento e, mais que tudo, partilhar-vos um pouco do que será os meus próximos dias, semanas e meses. Tenho em vista terminar o meu documentário, que hoje terminei a fase de gravações. Tenho em vista também ir ao Luxemburgo fazer uma tertúlia sobre viagens e também dar uma conferência de imprensa. Fui convidado hoje também e, como objetivo, outro documentário ou outros documentários começando pela Ilha de Páscoa e também pelo Chile, passando pela Etiópia, etc. Atencionarei também, no ano 2016, se assim for possível, fazer o tão desejado talk show sobre viagens, um programa sobre viagens, onde entrevistarei pessoas ligadas ao mundo das viagens e para que possam partilhar comigo histórias diferentes, para que possamos todos criar e ter mais mundo nesta vida. Sendo assim, queria forçosamente gravar este vídeo para que possa, de um modo algum, partilhar convosco esta enorme felicidade que sinto em ter hoje relembrado, mais uma vez, a enorme festa que tive no aeroporto e depois, mais tarde, no Urban Beach, com pessoas de todo o mundo, da Argentina, da Alemanha, de Oman, de Inglaterra, da Escócia, de Portugal, foi um dia, de facto, maravilhoso. Por isso, aqui vos deixo um obrigado e, para o ano, cá estarei mais uma vez a comemorar este grande dia porque, para mim, é um dia, de facto, de enorme orgulho. Feliz dia, amigos. Obrigado pelo vosso apoio e contem comigo sempre que vos puder ser útil no mundo das viagens e da fotografia.